Galera, a Bloober Team, responsável agora, recentemente, pelo lançamento estrondoso de Silent Hill 2 Remake, que, aliás, já fizemos uma análise no canal e saiu hoje, dá uma espiada o comentário, ou melhor, o link vai estar no comentário fixado, dá uma espiada lá se você não viu o vídeo de hoje, eles acabaram de anunciar Kronos The New Dawn, o seu primeiro game original, o primeiro game original do estúdio, e vai ser focado no que, aparentemente, né, eles já deixaram claro que manjam muito, né, um jogo de terror, cara. Olha aí, terceira pessoa, mano, tá muito lindo isso aqui, acabou de ser revelado no evento do Xbox Partner, aliás, agradeço a vocês que estiveram aqui comigo, muito obrigado, e já existem informações na internet a rodo, eu vou estar mostrando pra vocês tudo o que se sabe nesse primeiro momento sobre esse game que chega o ano que vem pra PC, Playstation 5 e Xbox também. Mas antes, se você não viu o trailer do jogo, eu vou colocar ele aqui, ele é curtinho, vou colocar aqui pra que vocês possam assistir, beleza? Se você já viu o trailer, é só avançar o vídeo um pouquinho, onde nós já trazemos as novidades, o atalho tá aqui embaixo, então bora lá. Bloober Team Soltaram imagens novas do jogo, inclusive, a gente vai mostrar tudo. Vamos ver feels que a gente tenha gostado de t Queça vai ficar então? Música 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 Mano, é isso Olha, ele mudou a arma, mano Nossa, ele mudou a arma pra um... Um bagulho na mão pra bater, né Mano, olha o gameplay do bagulho, mano Eu me animei com isso aqui, de verdade De verdade E é um lance, galera, de passado e futuro É de viagem no tempo, tá ligado? Olha isso Olha essa atmosfera, bicho, você tá louco Top, 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 top Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui Quais são as novas informações A começar, eu gostaria de mostrar As imagens novas do jogo, né As imagens que eles publicaram Na Steam e que aqui dá pra gente Poder ver, ó, então deixa eu só Tirar aqui o Pausar o vídeo, né Ou mesmo tirar o som aqui, cadê Tirou Ó, saca só, galera Mano, olha que linda, cara Essa é uma das primeiras imagens In-game, né Que a gente vê do personagem Tá disponível já na Steam Inclusive, já colocaram até os requisitos Cara, eu vou mostrar tudo Fiquem tranquilos Ó, beleza Essa imagem aqui Depois nós temos essa imagem aqui Onde nós vemos o personagem aqui Dentro do que parece um Metrô Né Enfrentando uma criatura também Diferenciada Que não apareceu no trailer A iluminação disso aqui Tá lindo demais, mano O vermelho lá do fundo Ih, cara Os caras tá cozinhando E pra quem não confiou muito Pra quem não confia muito Na Bloober Team, né É Esse cara tá cozinhando, viu Provavelmente vão emplacar Dois jogos incríveis em seguida Olha aí A terra toda destruída Aqui parece ser alguns casulos Interligados com cabos E um deles abriu Será que é o lugar de onde o nosso personagem vem? Vai? Não sei Aí tem essa última imagem Que é desse local que ele tava passando agora A gente viu, né A cinemática Cinemática não O gameplay Onde esse bicho cai E ele começa a atirar Bom A começar aqui Deixa eu mostrar pra vocês A página na Steam Que ela tem algumas informações, tá Primeiro Você já pode colocar na lista de desejos E vamos lá Ambientado em um mundo macabro Onde o brutalismo da Europa Oriental Encontra tecnologias retrofuturistas Cronos The New Dawn Te leva por um enredo envolvente Que tensiona a linha entre o passado E o futuro Aí, tá vendo aqui embaixo? Mostrando aqui, ó Ó Como é que tá aqui no passado E aqui no futuro Bom No passado Você verá um mundo aterrado pela mudança Um evento cataclístico Que alterou a humanidade pra sempre Enquanto isso Nas terras desvendadas do futuro Cada momento é uma luta pela sobrevivência Contra abominações perigosas Que testarão seus reflexos e pensamento tático Você é um viajante Você é um viajante Um agente do enigmático coletivo Encarregado de vasculhar o futuro Em busca de certas fendas temporais Que o transportarão de volta para a Polônia Da década de 1980 Então o passado é 1980 E o futuro Não sabemos ainda Sua missão é encontrar pessoas importantes do passado Que pereceram no Apocalipse Usando uma ferramenta poderosa Você poderá extrair a essência dessas pessoas Pra que elas te acompanhem no futuro Olha que loucura, mano Tipo assim Imagina Se nós tivéssemos como Voltar no passado E de certa forma Coletar O cérebro De todas as pessoas Influentes E que mudaram o mundo De hoje pra trás Todas que já morreram Mas que, puta Se esse cara aqui vivesse pra sempre Esse cara Traria muita coisa nova pro mundo Muitos benefícios Imagine você ter esse poder É basicamente o que eu tô entendendo aqui Ele vai Nós vamos voltar Né? Pro passado E vamos procurar essas pessoas Afim de tirar delas O que o jogo tá chamando de essência Não sei o que é isso Ou como será isso Mas, sei lá Inteligências Cérebro A alma Não sei o que é isso Mas deu pra entender Que vamos buscar isso Dessas pessoas Pra poder trazer pra frente Olha que louco, mano Em um mundo desolado E repleto de perigos Sua sobrevivência Depende da sua habilidade De criar estratégias E antecipar problemas Os inimigos Que você encontrará São criaturas grotescas Nascidas do que restou Da humanidade Pra derrotá-las Vai ser preciso Explorar todo o seu arsenal Durante as batalhas A tomada rápida De decisões Significará a diferença Entre a vida e a morte Aí aqui embaixo Galera Já dá pra ver Aqui, ó Que nós temos Os requisitos Cara Olha que loucura Pelo jeito O negócio deve estar Avançado, hein, galera Já temos os requisitos Sendo os recomendados O uso, né Aí De uma GeForce 3080 E uma Um AMD RX 6800 XT O restante aqui Vocês podem ver Beleza Tranquilo Tá Fora isso aqui Nós temos já Entrevistas e informações Dados pelos desenvolvedores O próximo jogo Da Bloober Team Após Silent Hill Remake Que aliás, né Vendeu um milhão De cópias Em menos de uma semana Maravilhoso É um jogo de terror E ficção científica Chamado Cronos The New Dawn O novo jogo de terror Ambientado no futuro Pós-apocalíptico Implacável Da Polônia Nos anos Dos anos 1980 Em desenvolvimento Para Playstation 5 Xbox e PC Então vamos lá O próximo lançamento Da Bloober Team Depois do remake De Silent Hill É um jogo de terror De ficção científica Tal que foi revelado Durante o Xbox Partner Em desenvolvimento Para Xbox Series X PC e Playstation 5 Cronos Cronos é apontado Como a primeira franquia Original Da Bloober Team No gênero Survivor Horror De acordo Com o lançamento Oficial É uma história Distorcida De viagem No tempo Ambientada Em um futuro Pós-apocalíptico Implacável Na Polônia Dos anos 1980 O trailer Oferece Vislumbres De criaturas Monstruosas Parecidas com Zumbis Uma senhora Jogando xadrez E uma pessoa Em um traje Ambiental Ele também Ofereceu Um vislumbre Da jogabilidade Revelando Que o jogo É em terceira Pessoa Com vibrações Distintamente Semelhantes As de Dead Space Abre aspas Agora aqui É o pessoal Do time De desenvolvimento Comentando Tá Vamos lá Após o sucesso De Silent Hill 2 Temos o orgulho De apresentar Cronos Um novo E empolgante Uma nova E empolgante IP Da Bloober Team Disse o CEO Da empresa Piotr Babieno Abre aspas Nosso compromisso Em redefinir O gênero De terror Continua Com esse título De Survivor Horror Que representa Uma progressão Natural Da nossa visão Criativa E da estratégia Do nosso estúdio Ao unir A atmosfera Assustadora Do terror Com o potencial Ilimitado Da ficção Científica Cronos Promete Entregar Uma nova Experiência De sobrevivência Mal podemos Esperar Para compartilhá-lo Com o mundo Em 2025 Ano que vem Cronos The New Dawn Segue o lançamento Do remake De Silent Hill Que estreou Em outubro Com ótimas Críticas Aqui ele fala Que em nossa análise Nós Beleza Aqui eles estão falando O que eles falaram Sobre Sobre o jogo Tal E ok Aí Deixa eu até ver Aqui Se tem mais Se tem mais Alguma informação Vindo Da própria Bloober Team Deixa eu abrir Aqui para vocês Mas eu acho Que eles não postaram Mais nada Deixa eu colocar Aqui É eu acho Que eles não postaram Mais nada Só postaram Aqui mesmo Sobre o Trailer do jogo Né E galera De verdade Eu gostei Muito Do que eu vi Aqui De verdade Aparentemente Tem tudo Para ser Um jogão E eu espero Que ele venha Tão saudável Bonito E impactante Quanto o Silent Hill 2 Remake Que eles acabaram De fazer E foi um sucesso Olha isso aí Tá bonito demais Tá convidativo Para um caramba Eu não sei vocês Mas eu adoro O jogo Em terceira pessoa Over the shoulder E tal E essa pegada aqui É sempre bem vinda Bom Comenta aí O que você achou Tá Eu acho que De tudo que mostrou No evento Esse foi o boom Né Do evento E vamos ver Qualquer nova informação Que for surgindo Do game Fiquem tranquilos Que traremos aqui No canal Beijo no coração Sucesso Até a próxima Pessoal Valeu Tchau